O segundo exercício pessoal, aqui eu vou pedir um B7 para ele, tá? Nós vamos fazer um leg press, o Matheus tem uma força absurda, apesar de estar em déficit calórico, nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a amplitude máxima que ele conseguir, então flexão muito além de 90 graus de joelho, tá? Lembrando, você que treina, gosta de pôr um montão de carga e faz aquele agachamento curtinho, tá? Serve a mesma coisa para o leg press. Você vai ter muito mais resultado de hipertrofia e ganho de força se você fizer com mais amplitude. O que eu quero dizer com isso? É melhor você fazer um leg press com 100 quilos, com uma flexão completa, no máximo que você conseguir, do que com 150 fazendo ele curtinho, tá? O resultado de hipertrofia vai ser melhor com menos carga. Na sequência, ele já vai sair e vai fazer uma flexão nórdica, tá? Vai ser um B7 porque não vai ter intervalo dos calos. Isso. Grande amplitude, né? Olha só como o joelho chega bem aqui nas laterais. Tá dando joelho novo. Ótimo. Bem diferente do que entupia a máquina de carga e fazer uma flexão ridícula pequena, tá? Muita gente fica tentado e aí a gente vê aqueles filmes, né? Natural, 14 anos, alérgico à água, fazendo com 10 mil quilos, né? Então, isso aqui dá muito mais resultado do que a gente se ele tivesse com uma carga muito maior aqui, fazendo com um movimento curtinho. Muita gente, mantém respirando que o controle motor tá ótimo, tá? Então é mais doce. Primeira série, mantém a necessidade da gente se for lá por enquanto. Lembrando que ele tá com déficit de calórico, tá? Flexão nárdica é simples. Ele vai ajoelhar e vai travar a posição do quadril. O quadril não altera e ele vai jogar o peso pra trás. Parece um exercício muito fácil, mas não é, tá? E ele trabalha muito bem o reto femoral, que é aquele músculo que tem em vero no meio da coxa. Isso, sem equilíbrio em cima. Eu vou pedir pra ele não chegar no ponto de equilíbrio. Ele vai parar antes, de modo a não relaxar a contração dos quadríceps. Isso. Força, muito rápido. Quero mais nada. Isso. Tá alterando o quadril, o quadril não mexe. Bora. Isso. Vamos. Nossa. Vamos, sem equilíbrio em cima, não. Sem equilíbrio em cima. Vamos, meu Deus. Não se foca, não. Vamos, já ia mudar a parada. Bora. Vamos. Nossa. Vamos. Duas, duas, duas. Vai, duas. Ah! Ah! Vamos. Muito bom. Vamos. Vamos. Obrigado.